Um, 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 um Que com Murilas evento, menininho que fez pra tu Chegou o grande momento do baile de você mexer o bumbum Que com Murilas evento, menininho que fez pra tu Chegou o grande momento do baile de você mexer o bumbum Treme, treme o bumbum, vai jogando na de um por um Treme, treme o bumbum, vai jogando na de um por um Menina, se acompanha o grave, vai mexer no bumbum E jogando, 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 jogando na de um por um Vai treme no bumbum, vai jogando na de um por um Que com Murilas evento, menininho que fez pra tu Acompanha o grave, vai treme no bumbum Parte 1 Bumbum, bum, 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 bum Parte 2 Vai Vai! 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 Parte 4 Acelera! Vai! Vai! Tá a porra ocurri a Azevedo, depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os 4 cantos da favela, é a fonte do funk porra Até no baile do ele pra menininho que fez pra tu Chegou o grande momento do baile de você mexer o bumbum Até no baile do ele pra menininho que fez pra tu Chegou o grande momento do baile de você mexer o bumbum Treme, treme o bumbum, vai jogando na de um por um Treme, treme o bumbum, vai jogando na de um por um Meninas, acompanha o grave, vai mexer no bumbum E jogando, 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 jogando na de um por um E jogando, 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 jogando na de um por um Vai tremer no bumbum E jogando na de um por um É no baile do ele pra olho os baile da Sonasul É no baile do ele pra olho os baile da Sonasul Acompanha o grave, vai tremer no bumbum Parte um Bum 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 Parte dois Bum 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 Parte três Bum 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 Vai! 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 Parte 4! Acelera! Vai! 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 Acesse já e tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto, original Acesse já e tu vai ver Murila ZV